O Assembleia em Foco está começando, você acompanha agora as notícias desta quarta-feira, dia 19 de dezembro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Foi aprovado em plenário o indicativo de projeto de lei do deputado Luciano Nunes do PSDB, que implementa a primeira edição do programa Moto Legal. Com R$ 50,00 por ano, o proprietário vai lá no Detran, mais o DPVAT e regulariza a sua moto. Nós sabemos que cada dia que a moto apreendida passa no depósito, ela onera mais ainda ao proprietário. Então vai chegar um ponto que ele não vai conseguir reaver a sua moto. Então esse é um indicativo de projeto de lei, está sendo encaminhado ao Poder Executivo, ao governador, para que ele possa encaminhar esse projeto e transformá-lo em lei e beneficiar milhares de piauienses que possam ter a sua moto regularizada. O relator do orçamento na Assembleia Legislativa, deputado Nerinho, do PTB, comentou a aprovação do projeto em plenário. No orçamento que nós tivemos, pouco trabalho para entender, pouco trabalho para discutir. Lógico, a questão orçamentária é uma coisa, a questão financeira é outra. O governo distribuiu o orçamento, ficando a maior bolo para o território geral do Estado, mas já deixou o orçamento para os outros 12 territórios. Foi uma coisa que é uma coisa pioneira e que eu acho que o Piauí está saindo à frente disso. E isso é bom porque faz a interiorização dos recursos. O deputado Robert Rios do DEM destacou a aprovação de seu projeto de lei que proíbe a pulverização aérea de espaços de produção de mel e criação de aves. O Piauí é o grande produtor de mel e para que tenha mel é preciso que tenha abelha. Agora, a pulverização aérea mata as abelhas. Então, nós temos um projeto regulamentando. O local que está sendo criado a abelha não se vai pulverizar com pulverização aérea. Então, é uma coisa para proteger a nossa abelha e, assim, aumentar o nosso mel. A deputada Flora Isabel do PT repercutiu em plenário os casos de violência sexual contra a mulher em todo o país. Eu, como deputada, mulher, mãe que sou, eu tenho aqui que registrar o meu repúdio, a minha tristeza de ver no Brasil um homem que se dizia curandeiro, que gerava empatia, a confiança de muitas pessoas no momento de doença, que procuravam porque estavam com câncer, com uma depressão ou com uma doença muito grave. E, nesse momento de cura, ele aproveitar para abusar, agora já temos um dado de mais de 300 mulheres, abusar mulheres e abusar uma filha, que deu um testemunho ontem, que a primeira vez do seu estupro pelo pai foi aos 10 anos. E ela passou a vida toda sofrendo esse tipo de violência. É por isso que nós entendemos que a questão da educação sexual tem que ser tratada assim nas escolas, que os professores, os coordenadores têm que começar a falar sobre essa questão para nossas crianças. A grande maioria dos estupros estão dentro de casa, de pai, do cunhado, do irmão. Por isso que as mulheres têm que ser alertadas, não é? E discutir isso na escola, para poder ter a coragem necessária de poder denunciar, de poder se externar. No mês de dezembro, a TV Assembleia veste duas cores, o vermelho e o laranja. O vermelho para lembrar da importância na prevenção da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. O dezembro vermelho foca na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV AIDS. E o dezembro laranja alerta para o cuidado na prevenção do câncer de pele. Pequenas ações podem favorecer a saúde, como usar filtro solar, chapéu, boné e cuidado com o excesso de exposição ao sol e aos horários certos para isso. A TV Assembleia apoia o dezembro vermelho, laranja, duas causas e um mesmo propósito. Mais saúde para todos. TV Assembleia, é o que liga. Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.